Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo mais uma linda mensagem de bom dia, hoje 23 de abril, dia de São Jorge Guerreiro, que meu pai Ogum, meu pai São Jorge, possa iluminar a vida de cada um de vocês, então para iniciar o dia, vamos tirar uma mensagem especial do anjo, para que você tenha essa energia angélica com você, para que você possa começar o seu dia com algo muito especial, vamos ver qual a mensagem sai para você, o anjo está trazendo paz e estabilidade para que dê tudo certo na sua vida, essa foi a mensagem especial do anjo para você, para você iniciar o seu dia com essa linda mensagem, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje com essa linda mensagem de bom dia, espero que vocês tenham gostado, se você gostou compartilhe, um beijo meus queridos e até o próximo, bom dia! Tchau!